Bem-vindo todos, bem-vindo todas a mais uma edição da Oficina Wikimídia e Educação, aqui promovida pelo Wikimovimento Brasil. Eu sou a Marília, gestora de projetos aqui do Grupo de Usuários, então gostaria de dar boas-vindas também, especialmente à professora Tatiana e à professora Yasmini também, que serão as nossas palestrantes de hoje. Antes de passar a palavra a elas, eu gostaria de falar rapidamente sobre o nosso evento e gostaria também de fazer alguns convites especiais a vocês. Compartilhando a tela... Beleza, imagino que vocês estejam vendo, né, a minha tela. Bom, mais uma vez, né, bem-vindo todos, bem-vindo todas à 13ª edição das oficinas Wikimídia e Educação. Como eu falei, eu sou a Marília, gerente de projetos aqui do Wikimovimento Brasil. Para entrar em contato comigo, vocês podem mandar o e-mail marília.carreira.wmnobrasil.org Ou vocês também podem deixar uma mensagem na minha página de usuário. O meu usuário é mcarreira.wmb Hoje nós contamos com a professora Tatiana Elbacha, diretamente do Rio de Janeiro, e com a professora Yasmini Midler, diretamente do Estado da Bahia. A Tatiana é da área de nutrição e a Yasmini é da área de arquitetura e urbanismo. E ambas farão um relato de experiência sobre o uso delas das ferramentas Wikim em sala de aula. Já deixo o convite para as próximas edições das oficinas Wikimídia e Educação. Em outubro, né, teremos a 14ª edição no dia 20. E em novembro, teremos a 15ª edição, no caso, a última edição do ano, no dia 17. Bom, como sempre, né, gostaria de falar um pouquinho sobre os objetivos aqui do nosso programa de educação, que são apresentar dados atualizados sobre programas de Wikiducação, especialmente no Brasil, auxiliar profissionais da educação que utilizam plataformas Wikimídia em sala de aula, e compartilhar experiências, incluindo os desafios enfrentados na utilização de plataformas Wikimídia em sala de aula, estimular a adoção de métodos alternativos de ensino, sobretudo utilizando tecnologias da informação e comunicação, as famosas TICs, e fomentar uma rede de apoio composta e voltada também para profissionais da educação, dando a voz a professores de diferentes disciplinas, faixas etárias e regiões do país. Em resumo, este é um espaço de ampla troca de conhecimento e experiências entre pesquisadores, educadores e tantos outros profissionais de educação. Então, sintam-se livres para expor suas opiniões, suas considerações, ou até mesmo suas dificuldades, né, com projetos implementados na prática. Para isso, vocês podem mandar mensagem durante as apresentações de hoje no chat, podem também levantar a mão, falar de fato, né, conversar com as apresentadoras, e além disso, vou falar daqui a pouquinho, né, vocês também podem entrar em contato conosco pelos nossos canais de comunicação. Bom, vocês podem nos acompanhar pela Wikiversidade, né, pela página oficial das oficinas Wikimedia Educação na Forma, lá temos as gravações e os materiais das oficinas anteriores, e também mais informações sobre as edições que virão. Vocês podem acompanhar as gravações especificamente no Wikimedia Commons e no YouTube também. Para falar conosco, vocês podem utilizar o e-mail wmdobrasil, arroba wmdobrasil.org, ou vocês também podem solicitar participação no nosso canal no Slack, hashtag, né, wmbeducação, e para isso, vocês também têm que mandar o e-mail para o mesmo endereço que vocês estão vendo aqui na tela. Gostaria de relembrar que nós temos materiais de apoio, tanto para os professores aprenderem um pouco mais sobre as plataformas Wikimedia, quanto para os alunos, né, que isso sirva de suporte de informação para eles durante a condução de alguma atividade em sala de aula. Então, nós temos uma brochura, o Wikipédia de A a Z, revisada e atualizada pela nossa equipe este ano, e também nós temos tutoriais em vídeo no Wikimedia Commons, gravados pela nossa equipe também. são tutoriais breves e bastante didáticos sobre questões simples, como criar uma conta wiki, como carregar uma imagem no Wikimedia Commons, como utilizar esta imagem no vermelho da Wikipédia, que, apesar de coisas corriqueiras, de editores um pouco mais experientes, geram aí um pouco de dúvida em quem está chegando neste universo wiki. Gostaria também de falar sobre o painel de controle, que é o dashboard, né, como alguns conhecem em inglês, que é uma ferramenta para gerenciar atividades maiores ou menores, desde maratonas de edição pontuais até programas de educação. Então, permite que os alunos se cadastrem e que os professores acompanhem o trabalho feito por eles, e permite também que os professores tenham uma visão do todo, né, quantos artigos foram editados, quantas imagens foram carregadas, visualizações e assim por diante. Mais informações sobre como ter acesso a estes materiais de apoio, ou sobre como utilizar este painel de controle, estou à disposição. Bom, aqui os convites tão especiais que eu gostaria de fazer a vocês. Nesta sexta-feira, teremos a Estatua na Terra Indígenas e Quilombolas da Bahia. Ela faz parte de um projeto maior aqui do Wikimovimento Brasil, chamado Wikilovs Maia, e nós contaremos com a participação do Kazé Angatu, o Kazé que é formado em História pela Universidade Estadual do Estado de São Paulo, a Unesp, ele que também é mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC-SP, e doutor em História e Cultura da Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAUSP, e, sobretudo também, ele que é indígena, né, do território indígena do Penambá de Oliveira, em Ilhéus, na Bahia. Então, fica aí o convite para essa Estatua para lá de particular. Temos também, em breve, na semana que vem, a Estatua Modernizo no Brasil, uma iniciativa aqui do Grupo de Usuários Wikimovimento Brasil e do Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB. Nós contaremos com as apresentações da Diana Gonçalves Vidal e da Flávia Camargo Tone, desculpe-me, a Flávia Camargo Tone, que são, respectivamente, a diretora e a vice-diretora do IEB. E nós contaremos também com a Chiara Paim Batistone, que é gestora cultural, e, no caso, a Chiara é neta do Antônio Paim. Vocês veem na tela a imagem de um homem tocando um instrumento. Esta é a capa da oitava edição da revista modernista Ariel, da qual o Paim, junto com Mário de Andrade e Antônio de Sá, foi um dos fundadores e artista gráfico. Então, a Chiara vai falar um pouquinho da vida do avô dela aqui para a gente, com toda exclusividade. E, por fim, mas não menos importante, temos também na terça-feira, então, terça-feira é um dia cheio aí, no dia 21 de setembro, o próximo encontro dos transportados, que é uma pré-conferência do Iktatakon, que acontece em outubro, e no dia 21 nós contaremos com a apresentação da Lília Viana, da Biblioteca da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a ECA USP, e do Maurício Genta, que é da Wikimedia Argentina, e da Biblioteca Nacional Argentina também. Então, reforço aqui o meu recado, estão todos convidados para estes três eventos aí, imperdíveis, que acontecerão ao longo dos próximos dias. Bom, deixando aqui mais uma vez o meu e-mail, e o meu usuário, para que vocês falem comigo, enviem suas sugestões, sugestões, sugestões de temas, sugestões de palestrantes, entre outros, né, críticas e elogios também. Então, estou à disposição de vocês. Muito obrigada por essa introdução. Agora, eu gostaria de passar a palavra para a professora Tatiana, que é pesquisadora e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai relatar um pouco como que foi a experiência dela utilizando as WICs em sala de aula, aí na área de nutrição. Tá bom? Então, professora Tatiana, muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda à nossa grande roda de discussão. E qualquer dúvida para o compartilhamento, conte comigo, estou aqui à disposição. Agora, vou abrir o seu microfone. Tá bom? Obrigada, Marília. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar conhecendo, na verdade, cada vez mais, como a gente falou antes, esse universo WIC, como você bem colocou. E eu sou bem nova nesse universo. Na verdade, eu sou nova no termo WIC mesmo. Então, no universo o que dirá, né? E eu queria, quero parabenizar ao movimento WIC Brasil, WIC Movimento Brasil, né? Por mais essa iniciativa, assim, sensacional, da oficina, né? Que, de novo, né? Mais uma vertente que vocês estão abrindo, né? De interação e de troca, de colaboração, tá? Então, isso daí, e como você bem disse, né? Isso é infinito, né? O conhecimento é infinito, né? Então, e quando é colaborativo, mais ainda. Então, muito obrigada mesmo. E eu fiquei na dúvida, eu vi, na verdade, o título que você colocou, você falou experiência, né? E eu fiquei na dúvida se eu boto ou não boto experiência, considerando, me perguntei se eu tenho experiência. Mas, na verdade, sendo a experiência, pensando num experimento, né? Se foi um experimento mesmo que eu fiz. Então, o título que vocês vão ver, que eu vou compartilhar aqui, eu botei um relato de caso. Mas, no final das contas, é uma experiência mesmo. Na verdade, eu acho que eu posso até falar duas experiências, né? E que talvez dê tempo de eu mostrar. Vocês estão vendo o meu PowerPoint? Vemos sim, professora. Ah, tá jóia. Então, eu vou botar no modo apresentação. Ok. Então, aí eu coloquei, assim, o Bicpédia em atividades de ensino, relato de caso em disciplina de graduação e atividade de pesquisa. Então, eu sou do Instituto de Nutrição, sou docente do Instituto de Nutrição da UFRJ, aqui na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, meu e-mail tá aqui embaixo. E eu queria falar, eu não sei se é possível, se vocês quiserem, como eu não vejo o modo de apresentação, né? Eu não vejo vocês, nem sei se dá pra eu ver, se levantar a mão, mas se vocês quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, por favor, tá? Fiquem à vontade. E não só pergunta, mas assim, interagir enquanto eu estiver falando. E, Marília, também, se eu estiver passando muito do tempo, você me dá um toquezinho, tá? Por favor. Pode deixar, professora. E as questões que, porventura, você não tiver acesso, né? Escrita aqui no chat, eu também posso fazer a mediação. Tá, tá bom. Porque eu até, assim, é recente, eu tô trabalhando recentemente com dois monitores, mas como a internet, onde tem outro monitor, é ruim, então agora eu tô só no meu notebook, então eu tô só vendo aqui a minha tela. Não tem problemas. Então, eu sou essa aqui, como eu falei, sou docente, em relação às minhas atividades de trabalho, né? Interesses relacionados ao trabalho, de ensino e pesquisa, especificamente com biologia de placenta humana, mitocôndria, e mitocôndria eu estudo há muito tempo, né? Desde o iniciozinho da minha formação científica, e estudo diretamente a utilização e a biotransformação de nutrientes em diferentes sistemas, né? Agora mais focado pra, no período gestacional, e no caso na placenta, né? E eu, há pouco tempo, que eu me, comecei a me, a saber o significado, quer dizer, não saber o significado, me interessar por o que significa ciência aberta, né? E no seu mais amplo sentido, então, desde revistas de acesso aberto, até compartilhamento, até transparência, reprodutibilidade, então, as várias, né? As várias nuances aí desse conceito amplo de ciência aberta. E os meus interesses pessoais, né? Que sempre a gente, quando coloca, uma coisa mais de trabalho, então, eu gosto muito de sol, de fazer exercício, eu gosto de cozinhar, gosto muito de assistir filmes, e agora em casa, mais série, né? E gosto de viajar, mas isso daí ainda tá muito longe, né? De viajar, assim, sem, sem ter um certo receio, né? E aí, por conta, voltando então, né, a parte de cima, assim, por conta dessa questão de ciência aberta, eu participei, ano passado, de uma Hack Week, foi em junho do ano passado, onde eu conheci o Tiago, do Biana, né? Que ele é o wikipedista, ele, inclusive, eu acho que parte da tese de doutorado dele é nisso, né? Tem projetos, muito, com projetos com wiki, ele faz parte do Wikimovimento Brasil, e foi aí que o Tiago apresentou, ele fez um workshop apresentando o que ele fazia, né? Na Wikipédia, então, eu coloquei apresentação à Wikipédia, claro que eu já conhecia a Wikipédia, mas a apresentação a, na verdade, a, que qualquer um pode ser usuário, né? Pode se cadastrar, como fazer isso, e aí foi que ele trouxe uma experiência dele de, sei lá, quanto tempo antes, na graduação. Então, ele falou, olha, teve até um professor ou uma professora que fez uma atividade de graduação usando conteúdos da Wikipédia, na verdade, não editando, acho que ele falou, editando páginas da Wikipédia, sugeriu os estudantes fazerem isso. E aí, e ele fez uma dinâmica lá na hora, realmente, olha, a gente se cadastra rapidinho aquilo que a Marília falou, né? Tem um passo a passo que se alguém já te dá o caminho das pedras, assim, é ridiculamente fácil, né? Mas para quem está começando, começando não só na Wikipédia, mas meio, essa questão de todas as coisas relacionadas às tecnologias, né? Não é difícil, mas, assim, demora, é assim, precisa de uma certa vontade, né? Então, como o Tiago me mostrou rapidamente, eu já me inscrevi rapidamente, já criei um usuário, criei uma página, e ele falou, olha, vamos editar, a dinâmica foi, vamos editar essa página aqui, ou esse texto aqui, não sei, e eu já vi que isso ia acontecendo, né? À medida que ele ia fazendo, e, poxa, achei que sensacional para eu usar isso em alguma atividade em sala de aula. E aí, isso foi em junho do ano passado, né? E aí, ainda estava, a UFRJ, eu acho que, diferente de muitas outras, não sei se muitas outras, mas de algumas outras instituições públicas, universidades públicas, ela demorou, ela só começou as atividades no segundo, atividades remotas no segundo período do ano passado, tá? Então, em junho do ano passado, quando a gente estava em atividade de 100% remota, eu não estava dando aula ainda, né? Não estava responsável por disciplina, porque o semestre letivo de graduação ainda não tinha começado, começou, então, em setembro. E aí, em setembro, né, que aí eu sou responsável por uma disciplina chamada nutrição normal, que eu já vou falar rapidinho dela, um pouquinho mais pra frente, e aí eu propus essa atividade, né, que é editar ou criar uma página na Wikipedia em português, português do Brasil, né, isso até é uma coisa que ele chamou atenção, né, olha a importância da gente, da gente contribuir, né, pra esse trabalho colaborativo em português daqui, né, e não português de Portugal, que, né, que aí, que tem essa, eu nem tinha, nem sabia que tinha, quer dizer, eu não sabia um monte de coisa, né, mas isso que ele, quando ele trouxe essa questão do português, né, ser português diferente quando aqui no Brasil, ou seja, é mais uma identidade, né, a gente realmente investindo nisso, assim, foi muito bom mesmo, né. E aí, eu fiz uma, propus uma dinâmica pros estudantes, né, nessa disciplina de graduação, desculpa, não falei, né, o curso de graduação em nutrição, tá, e são estudantes, o curso, os estudantes regularmente matriculados é no quarto período, tá, do curso de nutrição, e, mas só que pode ter estudantes de outros períodos, mas geralmente é no quarto. E aí, eu propus uma dinâmica de que eu comecei, né, eu introduzi um problema, tá, e eu queria, e eu pedi pra eles, isso foi no primeiro dia de aula, eu pedi pra eles, pra todos, cada um, né, fazerem a mesma coisa, eu dei o exemplo. E foi isso, né, então eu botei essa pergunta, o que que você sempre quis saber sobre nutrição e metabolismo e nunca teve coragem de pesquisar? e justamente era a partir dessas respostas deles, que aí eu vou voltar, né, que aí então a gente, conforme for, né, a partir dos temas sugeridos, então vamos editar uma página que alguém tenha interesse a partir dessa, dessa, da, da resposta a essa pergunta, ou então criar uma página nova. E aí eu respondi, né, adoro manteiga, afinal de contas, posso comer sem culpa? Até coloquei essa imagem aí, provocativa, de três capas da revista Time, de, que em 1950, esse pesquisador aqui, que tá mostrado, eu acho que eu quis, ele foi um que falou que gordura animal era terrível, que todo mundo tinha que abolir gordura animal, aí depois, passado um tempo, não era só gordura animal, era o colesterol, especificamente, então tudo que tinha colesterol fazia mal, e agora, né, em 2014, agora, não, já tem tempo, mas enfim, né, com uma manteiga, tá, então a gente, né, como se é um tema, digamos assim, manteiga é bom ou ruim, ovos são bons, fazem bem ou não, né, então eu quis, na verdade, polemizar, trazer essa, a pergunta que eu, que eu, que eu fiz, era mais pra incitar, assim, pra polemizar, né, só que, e aí o que que eu esperava, né, na verdade, então a minha expectativa, eu, com essa minha pergunta, adoro manteiga, afinal de contas, posso comer sem culpa, né, e aí, então, talvez, uma pergunta como essa, fosse procurar páginas, né, a página, editar a página, colesterol, ou, e, ou, laticínios e saúde, gordura animal, gordura saturada, tá, então eu, na minha pergunta, né, era uma pergunta ampla, posso, adoro manteiga, posso comer sem culpa, mas aí, dentro dessa pergunta, maior, aí eu, na minha cabeça, ah, acho que vai ser fácil da gente chegar, direcionar, pra quais páginas, né, pra quais tópicos, né, temas, verbete, né, a gente editar ou criar. E aí, então, a expectativa foi essa, né, o que você sempre quis saber sobre nutrição e metabolismo, nunca teve coragem de perguntar, por que nutrição e metabolismo, justamente porque essa é a, mais ou menos, o tema, assim, grande, assim, da disciplina, né, que eu, que eu, dessa disciplina que eu dou, que eu ofereço pra graduação, né, no quarto período, então, aí seria, né, a escolha do tema pelos estudantes, aí a partir dessa escolha do tema, eles, né, isso aconteceu, eles, eles respondiam, responderam as perguntas no primeiro encontro, né, da, da disciplina, e aí, é, a partir dessa apresentação, eles, cada um apresentou, né, qual era o seu interesse, qual era a sua pergunta, aí depois, a gente meio que foi chegando num, num, é, numa conversa, assim, ah, mas é a sua pergunta, porque às vezes a pergunta era muito, muito aberta, né, ou a pessoa nem, nem fez uma pergunta, então, naquele momento presencial, eu fui meio que tirando mais informações sobre a pergunta, e aí depois, presencialmente, é que fui dando feedback, né, aí depois, com, tendo todas as perguntas de todos os estudantes, eu fui meio que editando, né, assim, então, meio que agrupando em, sei lá, em X temas, e aí, então, o próximo passo seria eles procurarem, né, na Wiki, na Wikipédia, se tinham páginas relacionadas, ou se não tinha página, seria para criar, né, então, seria edição ou criar uma página nova, seguindo para um trabalho de grupo, obviamente, eles participando, depois a revisão final, eu que faria, e a publicação, claro, eles que fariam, né, então, essa foi a expectativa, e a realidade foi essa, eles, de fato, escolheram os temas, né, assim, no primeiro encontro, mas, como eu já antecipei, tinha uns muito amplos, né, o feedback eu que dei, mas aí, na busca da Wikipédia, eles não conseguiram, não avançaram, né, então, acabou que eu que fiz, quando a gente foi, meio que, nesse brainstorm inicial, eu fui meio que orientando eles, assim, nos, em, meio que, tentar agrupar várias perguntas, né, claro, para, para, porque a ideia, a princípio, era um trabalho, a princípio não, a ideia era um trabalho em grupo, né, só que eles não, não avançaram, eles não, não sei se eles não tinham entendido direito, ou, ou não tiveram iniciativa, deles mesmo, fuçarem a Wikipédia, para saber se aquela página já existia, e, e até para ter ideias de páginas relacionadas, né, então, ou seja, se ia criar a página nova, se ia editar, né, o trabalho em grupo, não sei se aconteceu de fato, ou seja, esse trabalho colaborativo, né, essa parceria, a troca entre o grupo, ou inter-grupo e entre grupos, eu não sei se aconteceu, né, a revisão, eu que fiz de fato, né, então, os textos eram bons, né, com conteúdos bons, mas só que muito longos, tá, o que impossibilitou a publicação, então, a gente, eu tinha uma expectativa, e a realidade com esse, esse primeiro momento, foi essa, né, então, eles não, é, duas, não foram publicadas, né, as páginas, ou a edição, ou a página nova, não foram, não foram publicadas, e eles não, é, não, eu não consegui fazer com que eles se envolvessem, pelo menos, foi esse o retorno que eu senti deles, né, nessa, nessa busca, nessa pesquisa, na Wikipedia mesmo, né, como é que eles, eles mesmo, meio que saírem dando sugestão de o que que eles queriam fazer, né, então, não, não, não fluiu nesse sentido, e aí, então, por que que não funcionou, né, aí eu trago a primeira coisa, porque essa, essa disciplina, o nome dessa disciplina é nutrição normal, trata de nutrição e metabolismo, como até aquela pergunta, né, que eu fiz, o que que você sempre quis saber sobre nutrição e metabolismo, é, mas então, o que que significa nutrição e metabolismo, desculpa, nutrição normal, é em contraposição à nutrição na doença, então, a, a temática, dessa disciplina, ou seja, é, é muito ampla, então, vai desde, assim, é, trata de, da utilização e da transformação dos nutrientes, seja nutrientes energéticos, carboidrato, lipídio e proteína, seja vitaminas e minerais, que aí são vários, em organismos saudáveis, né, então, os interesses estópicos foram muito variados, muitos, então, aí foi difícil de agrupar, além disso, tinham 36 estudantes na turma, o que é muito, geralmente, aí, é, assim, esse número presencial, eu sempre tive, né, até, às vezes, um pouco mais, mas remoto, foi muito, assim, então, 36 tópicos, tá, para conseguir juntar e articular, e fazer funcionar, assim, foi difícil, né, e aquilo, né, o primeiro, foi o primeiro, período letivo de ensino 100% remoto, na UFRJ, né, então, aquilo, muitos temas sugeridos, né, e a dificuldade de organizar o trabalho nos grupos, talvez, por conta desse formato remoto, né, mas também, eu acho que, porque não funcionou, por conta da minha inexperiência com a Wikipédia, tá, então, eu falei para eles, né, assim, olha, vocês podem ou criar página nova, ou então editar, deixei muito aberto, e eu não, não estava, é muito por dentro, né, como se agora eu tivesse tão por dentro assim, mas agora eu sei um pouco mais, então, se eu pudesse voltar, na verdade, numa próxima vez, eu vou, também dependendo do número de pessoas, eu vou sugerir só para que eles editem, e não criem páginas novas, né, e além disso, eu já vou focar, já vou direcionar, não vou deixar tão aberto a pergunta, né, o que você sempre quis saber, né, porque eu quis botar uma, talvez, fazer, obviamente, talvez eles nem tenham percebido, aquele que você sempre quis saber sobre sexo, nunca teve vontade de, nunca teve coragem de perguntar, aí eu botei, nunca teve vontade, nunca teve coragem de pesquisar, né, então eu fiz uma brincadeira aí, né, um paralelo, para provocar, mas talvez tenha sido, talvez até confundido, né, então tem várias coisas que eu estou revendo, então, só para vocês terem uma ideia, teve uma pessoa que colocou assim, ah, eu sempre, eu como muita pipoca, será, comer pipoca faz mal? aí, ou seja, a página do Wikipedia seria pipoca, efeitos da saúde da pipoca, então, quão diverso foi, né, os, diversos, não, difíceis, na verdade, né, que esse exemplo que eu dei, foram os tópicos que apareceram, né, e a inexperiência no trabalho 100% remoto, tanto minha, quanto deles, né, e além disso, a maior parte dos estudantes inscritos, eles, é, estavam cursando muitas disciplinas, muitas, então, eles estavam praticamente multi-device, né, remoto, e tudo muito novo para eles, porque a UFRJ, o ensino remoto, quase não acontecia, né, então, foi muito, foram muitos assuntos, foi muita, muito bombardeio aí de tela, para coisas tão diferentes, então, talvez tenha sido, né, tenha exigido, eu tenha exigido demais, assim, porque eles precisariam de uma certa autonomia, de uma, né, de uma força, assim, de uma iniciativa, talvez, maior, né, para conseguir tocar esse tipo de, de projeto, assim, mas tendo, tendo sido um tema, inicialmente, tão amplo, tá, e outra coisa também, é que, nesse primeiro período, totalmente remoto, foi um período excepcional no UFRJ, e que não, nenhum estudante, podia ser reprovado, então, eu não sei também, a questão deles, da dedicação, e da, da, enfim, a consciência deles, o interesse deles, de fato, de concluir atividade, porque se não concluísse atividade, eles não iam ser reprovados, eles podiam trancar a matrícula, né, mas, mas, assim, uma coisa que, que, de fato, eles, assim que eu trouxe essa ideia, todos ficaram muito animados, né, então, eu perguntei primeiro, eu trouxe a ideia, né, da questão da atividade, criar ou editar uma página da Wiki, mas, enfim, por esses motivos, e por tantos outros que a gente ainda está, né, que eu ainda estou, trabalhando, né, não funcionou, mas aí eu queria trazer para vocês, o que que, na verdade, como é que foi, meio que essa dinâmica do feedback, né, então, eles trouxeram, tiveram várias, várias pessoas que trouxeram, é, tópicos relacionados à nutrição e atividade física, então, carboidrato, ingerir carboidrato antes do treino, é bom? Ingerir carboidrato após o treino, é melhor a minha performance, né, é, qual é a quantidade, e, e, e por quanto tempo após eu tenho que ingerir, enfim, então, tiveram vários, se vocês terem ideias aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, cinco, cinco pessoas que colocaram a primeira opção a esse tema, e aí, eu, a partir dessas, das sugestões, das perguntas deles, aí eu meio que fui, fui filtrando, fui limpando, e aí eu, eu sugeria, né, então, esse exemplo foi, é, a periodização de ingestão de carboidrato, né, que é durante o exercício, e aí, o que que eu vi, acho que não dá pra vocês verem aqui, que tá muito clarinho, né, periodização de carboidrato no exercício, e aí eu vi que não há páginas, não havia páginas na época, né, a respeito sobre, né, a periodização de carboidrato na Wikipédia em português, só que tinha em inglês, então, também, aí eu cheguei e propus, olha, vocês podem passar pro português, e com, obviamente, não só a tradução literal, mas aí vocês vão editar, então, era mais ou menos esse meu feedback, né, então, esse foi um exemplo que tinha em inglês, e não tinha em português, é, daqui, né, do Brasil, acho que não tinha em português mesmo, nem de Portugal, um outro exemplo também foi, temas que apareceram, microbiota intestinal, fibras alimentares e saúde metabólica, aí, eu pesquisando na, na, na Wiki, eu vi que tinha, tem página, na Wikipédia, probiótico e microbiota intestinal, então, além disso, fibras alimentares, que é esse exemplo que tá aqui, então, a minha sugestão foi, ou de editar de fibras alimentares, né, ou ver o que que tem, acerca, nessas, nessas páginas sobre probiótico e microbiota intestinal, que eles pudessem acrescentar, relacionado a esse tema aqui, a, a saúde metabólica, então, eu fui fazendo, mais ou menos, com essa dinâmica, né, que, que, assim, apesar de não ter funcionado, mas só que essa parte, funcionado, ou seja, ia até o final, né, essa, essa, esse retorno eu dei pra eles, né, é, o que que, a partir da, da, da proposição deles, né, da, da, curiosidade deles, né, daquela pergunta que eles queriam responder, né, o que que a Wiki já trazia, e sugeria algumas coisas, né, aqui são outros exemplos, enfim, vou passar por isso. Então, assim, essa foi a, a experiência, né, em sala de aula, de graduação, ano passado, tá, e aí, eu não, de jeito nenhum, eu fiquei, os textos estão, é, serviu, serviram como trabalho final, obviamente, né, eles não foram publicados, mas todos os grupos fizeram, né, os textos só não, a gente não, não publicou, é, e eu fiquei, assim, satisfeita de ter conseguido, é, mexer um pouco, fazer essa dinâmica, né, mudar um pouco como é que era, como é que é, na verdade, a cara dessa disciplina, que é bem, infelizmente, né, até então bem conteudista, e os estudantes estão acostumados a isso, né, a questão do conteúdo, apesar de eu fazer muitas dinâmicas com artigos, eles leem artigo quase toda, toda aula, né, mas só que é assim, ler artigo a gente discute, não, eles têm poucas atividades que, de fato, eles são, né, mais proativos, e aí, eu achei, mesmo a gente não tendo publicado, eu achei, é, é, muito boa. E é, então, que, é, em agosto do ano passado, é, saiu o resultado, né, do, abriu, né, um edital, novo edital, pro Programa Institucional de Iniciação Científica, que é a PIBIC, é, que são bolsas de iniciação científica, é, é, concedidas pelo CNPq, a iniciação científica, então, a estudante de graduação, e aí, então, entrou uma estudante no grupo, né, é, a Vitória, e, já tinha um outro estudante, inclusive, de iniciação científica no grupo, e aí, parte desse, ou seja, esse programa, é, todo ano, a cada dois anos, na verdade, que tem esse programa, e aí, calhou, disse, calhou, enfim, começou uma vigência nova em agosto, né, então, entrou em agosto, começou o prazo em agosto da bolsa, e parte da atividade, das atividades obrigatórias desse, da bolsa, é você apresentar o trabalho de iniciação científica, né, que está sendo desenvolvido no grupo, o trabalho de pesquisa, num evento, que é a jornada, né, da UFRJ, então, essa, a atividade obrigatória envolve tanto o envio do resumo, que aconteceu em outubro, ou seja, a, a, essa estudante, né, entrou em agosto, no, lá no, no meu grupo de pesquisa, então, teve que enviar resumo em outubro, o resumo de uma proposta de, enfim, do projeto que estava sendo feito, o projeto de pesquisa, e a apresentação do trabalho em março de, desse ano, né, em março de 2021, tá, então, aí, a gente propôs, falando a gente, porque não fui só eu, né, fui eu, mas, a, 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 uma estudante de doutorado, que é a Desirê, que está aqui, e mais um outro professor, né, a gente propôs, vamos fazer, né, a, esse trabalho, como uma atividade, essa, essa, essa atividade, que é editar ou criar uma página no Wikipedia, em português, é, no Brasil, como uma atividade de pesquisa, então, o projeto de pesquisa para a iniciação científica. Então, no, no todo, são três estudantes de graduação, então, tem a Vitória, que eu já falei, né, é, tem a Vitória, tem o Rafael, tem a Mariana, que são de graduação, a Desirê, que é estudante de doutorado, e o Alexandre Torres, que é um professor, que ele é lá do UFRJ também, do Instituto de Química. E aí, saiu isso, né, esse, esse resultado lindo, assim, que é a Wikipédia, esse é o título do, do trabalho apresentado, né, que eu vou mostrar para vocês agora, Wikipédia como ferramenta de difusão do conhecimento científico sobre a temática bioatividade de ácidos graxos não convencionais. Então, ou seja, aqui, nesse momento, a gente pôde, a gente direcionou, né, a questão da, da, o tema, né, seja de criar ou editar, para o, o foco do, né, o foco do meu, da minha pesquisa, que são lipídios, né, então, ácidos graxos, né, um tipo de lipídio e não convencionais, porque a gente nunca, quase nunca escuta, né, realmente as pessoas pouco ouviram falar desses ácidos graxos, que são ácidos graxos conjugados, né, a gente quase, inclusive, até, é, são poucos livros, livros antigos, que ainda tem, que falam desses ácidos graxos na temática saúde, então, são não convencionais, porque pouca gente conhece, e, e não convencionais, porque, recentemente, que a gente está sabendo, conhecendo, né, o papel deles, sobre a nossa saúde, tá, e aí, voltando, então, aonde esses ácidos, parte, é, um desses ácidos graxos não convencionais está na manteiga, então, aí, aquela minha pergunta inicial, eu adoro manteiga, né, então, continua aí no meu foco, né, da coisa de divulgar, né, de mostrar que manteiga é bom, e parte da, que a manteiga é, 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 que a manteiga é saudável, é, porque tem esses, um desses ácidos graxos, é, não convencionais, tá, e aí, a gente criou, né, criou, é, essa página, do ácido, é, linolênico conjugado, então, não existia essa página, a gente criou, foi criada, e, foi editada essa página, ácido linoleico conjugado, são parecidos, né, então, esse daqui é linoleico conjugado, que deriva do ácido linoleico, e esse daqui é ácido linolênico conjugado, que deriva do ácido linolênico, a diferença entre esses, por que que é conjugado, né, é porque, é, tem uma, é, a, a, na estrutura, né, a dupla ligação que tem entre um carbono e outra, ela não é interrompida por metila, o que geralmente os ácidos, os graxos convencionais, digamos assim, eles são, né, tem uma, um grupo metil, é, metiliano interrompido, e é conjugado, porque as duplas ligações não seguem esse padrão, tá, e aonde que a gente encontra, né, esse ácido linolênico, e ácido linoleico, tá, em fontes vegetais, por que que eles são importantes? porque esses dois ácidos, linoleico e linolênico, e, consequentemente, os que derivam deles, a gente não produz, o nosso organismo não produz, então, aí, tem uma importância, né, então, se a gente não sintetiza, significa que a fonte da dieta é muito importante, tá, é, então, aí, tem uma importância, não só a questão do meu, é, meu interesse bem particular, que é a bioatividade do linolênico conjugado, e do linoleico conjugado, mas só que é muito importante as pessoas saberem, conhecerem sobre esses ácidos, assim, essa família, né, de ácidos graxos, que são ácidos graxos, parte deles são essenciais, que a gente não produz, né, por conta do efeito geral, a nossa, a nossa saúde, tá, então, assim, a gente, o resultado final foi atingido, a gente publicou, só que, é, o, essa atividade, né, foi, é, muito positiva, né, não pela publicação somente, é claro que foi muito bom, mas por conta do que a gente conseguiu, né, do que foi feito durante o processo de criação e de edição, então, aqui, diferente da outra, né, que, daqueles slides anteriores, um foi a expectativa, o outro foi a realidade, nesse caso, a realidade excedeu a expectativa, tá, é, e porque, porque, o que, na verdade, eu nem, nem sabia, né, o que, o que eu queria alcançar com essa atividade, é óbvio que a gente pensar, é criar páginas, né, então, é fazer com que estudantes criem, tenham autonomia, saibam que é possível fazer isso e editar, né, mas, com essa, com esse, com essa, essa experiência, foi que o processo, na verdade, foi, foi muito importante, durante o processo, né, todos os envolvidos perceberam a importância da Wikipédia, a importância dos, todos os projetos que envolvem, né, o universo wiki, que cada vez, quando a gente vai mexendo, a gente vai descobrindo mais, né, e também o desenvolvimento, como, como essa atividade, é, resultou em, em várias, assim, assim, de várias formas, né, isso foi, levou aos estudantes a terem um senso de organização, né, do trabalho, do trabalho de pesquisa melhor, saberem qual linguagem usar, né, na Wikipédia, que é linguagem completamente diferente de texto, de texto científico, que a gente conhece, né, a importância, né, da gente, das fontes confiáveis, né, porque isso é uma coisa que, enfim, a todo momento, né, à medida que a gente vai, quando vai, se inscreve, vai para publicar, né, isso tudo é muito bem, é, é reforçado e explicado, né, na, na Wikipédia, então, da gente não ficar citando fontes que a gente não conhece, ou não citar referências, né, e, especialmente, da importância do, da parceria do trabalho colaborativo, e de que tudo que a gente está fazendo, vai ficar, fica disponível, né, não é para a gente, né, então, que a gente está produzindo, que a gente está, a gente está contribuindo, né, para o conhecimento de todo mundo, tá, então, se eu, Marília, não sei mais quanto tempo eu tenho, Olha, professora, quanto tempo você precisa? Já, já acabei, né, já acabou, acho que mais, mais uns dois minutinhos, aí eu termino. Tá ótimo, sem problemas. Tá, então, assim, então, a primeira coisa, então, que eu queria, eu queria trazer, né, o que que, é, o que que a gente está pensando em fazer agora, né, todas as pessoas envolvidas, ou seja, os estudantes de graduação e a estudante de pós-graduação, atuarem como monitores WIC, né, então, por exemplo, a disciplina de graduação, no caso dos estudantes de graduação, com estudantes de períodos mais, mais recentes, né, mais baixos, e, então, ou seja, eles ajudaram, com essa experiência que eles adquiriram, ajudar, né, nas atividades que eu vou estar envolvido, ou que o Alexandre vai estar envolvido, outro professor, ou outros professores também, é isso que a gente pensou, né, e, se eu puder mostrar isso daqui para vocês, vocês estão vendo a minha tela de PDF? Sim, então, esse daqui foi, de fato, o trabalho, que foi apresentado, né, em março, desse ano, então, aqui, esse especificamente, os estudantes de graduação, a Vitória e o Rafael, né, que participaram diretamente, e aí tem, eu vou deixar o link do vídeo, que foi gravada essa apresentação, que isso daqui foi no formato remoto, né, então, o que eu quero mostrar, é que, nesse processo todo de criação, tá, então, foi abordado, então, a importância da Wiki, para quebrar essa questão do conteúdo restrito, de acesso difícil, de difícil acesso, e da leitura pouco acessível, né, de textos científicos, tá, levantou a importância da Wikipédia, né, como, é, um dos principais, né, mecanismos de busca, levantou a questão de acesso aberto agora, por conta da Covid, tá, de a gente produzir isso, obviamente, a questão científica, dos estros graxos conjugados, tá, então, isso daí, fez parte da questão do estudo, né, e, por fim, a questão da metodologia, né, não só a revisão bibliográfica do conteúdo em si, mas que tipo de linguagem vai ter que ser usada, né, é usada, né, na Wikipédia, e, obviamente, o trabalho colaborativo. E, por fim, tá, então, o que a Vitória, o Rafael, a Desirê, né, e a Mariana, o que elas, onde elas, essas pessoas chegaram, né, foi assim, a importância dessa, da Wikipédia, desse trabalho, para a difusão, da ciência de qualidade, eles, o conteúdo produzido foi muito, né, foi muito bem revisado, né, super criterioso, mas, nessa linguagem da Wikipédia, então, levando, é, levantando, assim, né, chamando atenção para o, isso só aconteceu por conta do trabalho colaborativo, e isso, então, vai auxiliar eles, né, eles que trouxeram isso, eventualmente, escrever artigos, né, estruturar artigos científicos. Então, acho que era, na verdade, isso, desculpa, pela... Não, não precisa se desculpar, professora, eu agradeço mais uma vez a sua fala, foi ótimo, eu anotei algumas questões, eu vou deixar aqui, para concentrar as minhas dúvidas, após a segunda apresentação, então, gostaria de deixar o meu agradecimento, mais uma vez, nos falamos daqui a pouco, e gostaria de passar a palavra, à professora Yasmini Midledge, que vai fazer, também, um relato, de experiência, um estudo de caso, sobre o uso das plataformas WIC, em sala de aula, no caso dela, mais voltado para a área, de arquitetura e urbanismo. Então, passo a palavra para a professora Yasmini, vou desnotar aqui. Eu também anotei algumas, algumas questões aqui, muito interessante a experiência da professora Tatiana. Eu vou compartilhar aqui na tela também. para a professora Tatiana, pronto? Conseguimos ver. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá, vou seguir o mesmo relato da professora Tatiana, só que num contexto um pouco diferente, diária, apenas, mas em sala de aula também, ao princípio, como experiência relatada. Só que, nesse caso, no curso de arquitetura e urbanismo, da UNIMI em Tabum, no interior da Bahia. A gente, a gente já estava num contexto de ensino remoto. Essa experiência, ela aconteceu no primeiro semestre desse ano, mais especificamente em maio e junho, foi aí a segunda metade já da disciplina, mas ela fez parte desse semestre, do semestre 2021.1, dessa disciplina especificamente. A gente já vinha, dentro do curso, a gente já vinha nesse contexto de ensino remoto, desde o primeiro semestre, diferente do que a professora relatou. A gente entrou em atividade 100% remota já no primeiro semestre do ano passado, assim que a situação que a gente está vivendo começou a se configurar. Então, em março ainda, a gente entrou nessas atividades remotas, as aulas passaram a ser remotas. Nesse caso, especificamente, a UNIMI, que está parte do Grupo Proto, já tinha um suporte preparado para atividades à distância. O nosso curso não era, ele era presencial, mas o grupo e a faculdade já tinham esse tipo de atividade. Então, a transição acabou sendo um pouco mais rápida nesse sentido. a gente já tinha um terreno meio que preparado para isso. Então, essas atividades já vinham acontecendo, mas não para essa turma. Essa turma que trabalhou nessa atividade especificamente era uma turma de primeiros sinestres. Então, foi o primeiro contato deles com o curso, foi o primeiro contato deles com o ensino remoto. Esse é um aspecto que a gente tem discutido internamente, o perfil das turmas tem alterado, ele tem se alterado um pouco, as turmas estão apresentando comportamento e resultados diferentes. Essas turmas que estão entrando no processo já remoto, diferente das que passaram pela transição. são que a gente tem percebido. Eles têm respondido com mais facilidade, com menos resistência, na verdade, as atividades que a gente tem proposto no ensino remoto, enquanto as turmas passaram um pouco mais. A gente vai tentando contornar, mas os resultados com essas turmas têm sido mais fáceis. Então, essa minha turma era uma turma de primeiro semestre, então, tem todo um processo de ambientação até com o curso. É uma disciplina conteudista, assim como a professora Tatiana falou, mas é de um conteúdo introdutório, ele já não é tão específico. A disciplina trabalhada nesse caso é de estudos sociais e econômicos. E aí, a gente tem dentro dessa disciplina algumas familiarizações iniciais para o estudo da arquitetura e do urbanismo. E aí, a proposta desse programa de ensino veio também de um contato com outros usuários, que, inclusive, me deram todo o suporte, acho que parte desses resultados devem ao suporte que eu recebi dele. E aí, esse programa, ele já tinha essa proposta, né, similarmente, ela já tinha ela já tinha sido executada por essa outra professora, também numa faculdade de arquitetura aqui da região. E aí, nesse contato e pelo interesse com em relação ao ICC, a gente resolveu replicar essa proposta, trazer essa proposta também para essa disciplina. e aí, a gente trabalhou com três principais objetivos, nesse caso, a gente apresentou três objetivos para esses alunos. A intenção inicial era desenvolver a habilidade de pesquisa e redação através dessa produção de conteúdo, uma dificuldade que a gente percebe nessa aproximação mesmo com a formação de conteúdo, mas de conteúdo com fontes confiáveis, no formato que o conteúdo científico pode e deve ser disseminado, uma aproximação mesmo com a prática da produção de conteúdo da pesquisa em si. Em segundo, estimular a produção e disseminação de conhecimento livre através das plataformas digitais, e, por fim, mas não menos importante, ampliar o conteúdo em português também dos projetos Wikimedia, em especial, no caso, a Wikipédia e o Wikimedia Commons. Então, a intenção era aproximar esses alunos dessa prática de pesquisa, além dessa aproximação com a prática de pesquisa, aproximá-los também do universo da Wikipédia, porque muitos têm o hábito de utilizar como plataforma de pesquisa, mas não se deram, não tinham se dado ao trabalho até aquele momento, de entender como aquele conteúdo era produzido, muito menos sabiam que podiam estar inseridos também nesse processo de produção e de edição de conteúdo, então, essa aproximação também foi importante. E aí, claro, por fim, como produto, a gente teria uma ampliação desse desse conteúdo. Então, como eu falei, a gente já tinha uma experiência prévia da Friduxa, que continuou me dando suporte, então, ela e o XoCactus funcionaram como facilitadores e como suporte desse processo. Assim como a professora Tatiana falou, eu também sou nova no universo da UIC, tenho tentado me aproximar mais da prática, não só por conta da disciplina, mas como interesse mesmo e entendendo a importância da plataforma para a divulgação de disseminação de informação com qualidade e do quanto isso é importante, que a gente tem cada vez mais gente comprometida com esse compartilhamento de informação. Então, eles funcionaram como suporte, como facilitadores desse processo, isso foi fundamental, porque, de fato, esse material existe e é um material de qualidade, esses tutoriais que são disponibilizados para que a gente possa se integrar às práticas da edição da UIC, mas a gente tem comportamentos específicos ali dentro desse processo e quando essa introdução é mediada, ela fica muito mais amigável, ela se torna inclusive mais convidativa, então, com muito mais experiência e acumulada já eles funcionaram como suporte, como facilitadores desse processo e na minha leitura, na minha percepção isso facilitou tremendamente para que a gente conseguisse alcançar algum resultado. A experiência que eles já tinham acumulada do domínio que eles têm no processo fez com que os alunos também se sentissem mais seguros em se aventurar na edição dos verbetes. E aí, outro, foi um outro bônus ainda, a gente se integrou ao programa realizado no contexto de atividade e educação do ICLOVES Bahia. Então, além de já ter essa validação, tem um aumento desse conteúdo veiculado em português, no português, no português do Brasil, a gente ainda tem essa questão de ampliação dos verbetes especificamente dentro da Bahia. Então, a gente trabalhou com cidades, uma forma de conseguir fazer a vinculação à disciplina e ao contexto do curso que esses alunos estavam começando, né, já que são alunos do curso de arquitetura e urbanismo. Então, a gente trabalhou com cidades, com municípios do interior da Bahia. Como eu falei anteriormente, ela é do primeiro semestre de arquitetura e a gente teve exclusivamente alunos do primeiro semestre, apesar de, em algumas situações, existir essa possibilidade, né, de a gente ter alunos de outros semestres que precisam pagar tardiamente alguma disciplina, mas a gente teve alunos do primeiro semestre, então foi um contato inicial com o curso e com o contexto de ensino. Os encontros, eles são mediados pela plataforma, na plataforma Teams e a gente não teve grandes problemas nessa mediação e essa atividade ela fez, ela fez parte da avaliação da disciplina e aí, enquanto a professora Tatiana estava fazendo a apresentação dela, fez uma observação inclusive sobre essa situação, né, de que talvez, uma reflexão de que talvez essa situação da avaliação tenha tido uma relação com o engajamento, com o comprometimento dos alunos. talvez, professora, porque no meu contexto, né, na minha experiência ela estava vinculada a essa composição de avaliação e eu acredito sim que isso tenha uma relação com o nível de envolvimento deles, tanto que eu tive dois alunos que estavam participando do processo inicialmente e um inclusive por conta de outros, de outras, de outras situações, né, dentro da, dentro da disciplina e a forma como, como as avaliações são, são computadas, ele não, esse aluno especificamente, ele não precisava mais dessa, dessa, dessa pontuação por causa dos pontos que já tinham acumulado previamente e aí ele se absteve de participar da atividade. Então, assim, acho que cabe até uma uma reflexão maior, né, dentro desse nosso contexto de ensino e aprendizagem, mas a gente ainda tem uma relação forte, né, entre o engajamento e o comprometimento e o comprometimento dos alunos de acordo com o tipo de pontuação ou de retorno que eles possam ver dentro desse, dentro desse contexto, né, das notas e das, das pontuações da disciplina. Então, eu vou, eu vou explicar mais ou menos como foi que aconteceu o nosso, o nosso processo. Nós tivemos quatro encontros, esses encontros, eles foram, então, eles contaram com o apoio também da Friduxa e do Ixocactus. No primeiro, no primeiro encontro, o Ixocactus fez uma, uma apresentação da, da, da plataforma, né, uma explicação para esses alunos de como ela funcionava, de como esse conteúdo era gerado, da importância, inclusive, né, da, da divulgação através, através da, através da plataforma, da credibilidade das fontes, de como elas deveriam ser filtradas, até para poder dar um direcionamento para as pesquisas que eles fizeram e apresentaram, e apresentou algumas ferramentas para, para os, para os alunos, né, do, do Universo e aí, eles, eles puderam escolher a cidade que eles queriam trabalhar, né, como, como, como a proposta era fazer uma pesquisa e aprofundar um verbete sobre uma cidade do interior da Bahia, eu digo do interior porque a gente excluiu Salvador, é, do interior da Bahia, eles puderam escolher livremente a cidade que eles queriam pesquisar, eu fiz algumas, algumas observações e algumas pontuações para poder tentar algum direcionamento porque, infelizmente, em alguns municípios, principalmente os menores, a gente tem uma, uma dificuldade na disponibilização de determinados dados e informações, então, eu sei, né, que existe essa, essa dificuldade, então, eu tentei alertá-los nesse, nesse sentido, né, de que não seria, de que não seria uma pesquisa com resultados, com resultados fáceis, necessariamente, que eles precisariam de um pouco de trabalho mesmo e de comprometimento para poder conseguir material com fontes que a gente pudesse, que a gente pudesse incorporar, né, que a gente pudesse, de fato, utilizar para a edição, para a edição dos verbetes, então, depois dessas considerações, eles ficaram livres para poder escolher para poder escolher as cidades que eles queriam trabalhar, a maioria optou por trabalhar com as cidades em que estavam morando naquele, naquele momento, como a gente está nesse, nesse contexto de ensino, de ensino remoto, nem todos estavam em Itabuna, então, eles tiveram essa, essa possibilidade, né, de trabalhar com a cidade em que estavam ou, em alguns casos, de trabalhar a cidade, a cidade natal, né, a cidade que o Similha morava e aí isso facilitaria acesso a algumas informações ou algumas pessoas que pudessem dar essas informações. Aí a gente montou um grupo de suporte para eles no WhatsApp para que essa, esse apoio, ele pudesse acontecer de forma, de forma continuada, justamente por, por entender que eles encontrariam esses, esses entraves, né, então, só os encontros semanais propostos na, na disciplina talvez não dessem, não dessem o, o apoio necessário que eles precisariam, que eles iam encontrar invariavelmente algumas, algumas dificuldades nesse momento inicial de acesso a, de acesso às informações. No segundo encontro a gente continuou com a familiarização com a UIC, eles estavam justamente se ambientando com o processo de criação e de edição de verdetes, né, de quais são, de quais são as normas, e aí não só, não só através dos tutoriais, né, não só essa mediação como eu já falei, ela foi extremamente importante, porque eu acho que facilitou esse, esse contato, né, com essas especificidades da edição dos verbetes, da criação de conteúdo, e em paralelo seguiu a pesquisa e a construção do texto que eles, que eles postariam, né, como, como não, não houve criação de verdetes, a gente teve edição dos, dos, dos verbetes, dos, dos respectivos municípios que foram, que foram escolhidos, a gente teve uma variação grande de conteúdo que foi trabalhado, então, alguns alunos conseguiram mais conteúdo, né, um conteúdo mais, mais, mais consistente, alguns conseguiram algumas fontes para, para material que já estava, que já estava postado, outros, trabalharam mais com, com, com a Wikimedia Commons e fizeram um levantamento, um levantamento fotográfico maior, então, a gente teve uma variação nesse, nesse conteúdo, que tem uma relação também com aquilo que estava disponível, né, com aquilo que era possível em questão de acesso para cada um desse, para cada um desses alunos. No terceiro encontro, a gente começou a trabalhar com a atenção da, da página, da página teste, para, para que eles começassem a, a colocar em prática mesmo o que a gente já vinha trabalhando, então, já com essa pesquisa, em andamento e com esse texto encaminhado, eles começaram a trabalhar essa edição do verbete na página teste e aí, por fim, para, para poder, de fato, publicar o, o conteúdo. Alguns conseguiram fazer a publicação, a publicação direta, né, eles mesmos subiram o, o conteúdo, outros não, eles permaneceram na, na página teste e, e aí, depois de o, depois das, das correções necessárias, eu movi o conteúdo, né, com a observação, sempre claro, de que aquele, de que aquele conteúdo foi apresentado e inserido pelo respectivo, pelo respectivo usuário. é, então, a gente conseguiu trabalhar os objetivos dessa, dessa forma, né, os objetivos da, da, da proposta dessa forma, então, à medida que eles foram se aprofundando e, e, e trabalhando com essas, com essas diferentes, com essas diferentes pontos que se apresentaram para eles na construção dessa pesquisa, eles se ambientaram um pouco mais com essa, com essa prática, encontraram alguns entraves, claro, em alguns, para alguns municípios, a gente, a gente conseguiu bastante material, teve um aluno que conseguiu gravar até uma entrevista, mas, a gente ficou, a gente ficou com, com, com uma situação pendente em relação a como trabalhar esse, esse conteúdo para poder fazer, para poder fazer a postagem precisa de uma, de uma documentação para poder liberar e tal, por conta de quem foi, de quem foi entrevistado, uma outra situação também foi por conta dos acervos, alguns, teve um aluno que trabalhou com um município especificamente que conseguiu acesso a um acervo particular, mas aí a gente fica também com, com esse, com esse obstáculo de como trabalhar e de como trazer esse, esse conteúdo para, 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 para o IK, né, de como, essas fotos especificamente, como trazer isso para, para o IK Media como, então, a, a principal dificuldade, né, o que, que se repetiu foi de como trabalhar esse, esse material, que seria um, um material, né, de, de fonte, de fonte primária e registro de memória oral que acontece muito em questão da, 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 principalmente da história das, das cidades, de como a gente, de como a gente trabalharia isso dentro das, das, das regras, né, da, da, do tratamento dos, dos dados, da publicação dos, dos dados. E aí a gente ainda tem, tem alguns, tem alguns documentos, e alguns arquivos que, que não foram, que não foram postados, que não foram trabalhados por conta, por conta disso. E, e assim, é, acaba, acabou mostrando, né, e evidenciando uma dificuldade que a gente tem, que é justamente a, da falta, da falta de sistematização de publicação de dados referentes à história de alguns, de alguns municípios. É, não só a história, na história, isso acontece, isso acontece com, com mais frequência, mais, mais inclusivo, mas acontece com outros, com outros dados também, a gente tem uma dificuldade grande de acesso a determinadas informações de dados em municípios, em municípios menores, aqui do, aqui do interior. Aí a cidade que eles trabalharam, não sei se vocês conseguem ver o, o ponteiro do, do mouse, mas está aqui marcada em uma bolinha roxa, é o município de Itabuna, que é justamente onde está localizado a, o campo da, da Uninho, é, mas a gente tem uma área um pouco maior, né, e, e essa área, ela acabou sendo um pouco mais, é, mais ampla justamente por conta desse contexto, né, a gente está no ensino remoto e, e se, já estava e se mantém, e se mantém assim. Então, a gente conseguiu, é, até municípios um pouco mais distantes, como esse aqui, já no, no Baixo Sul, que é Eunápolis. Então, ao todo, foram trabalhados dez municípios, Itabuna, Ibitaraí, Almadinho, Aurelio Noel, Santa Luzia, Santa Cruz da Vitória, Itajuí, Ibraquitango, Batanha e Eunápolis. Então, em maior e menor grau, esses verbetes foram, é, editados. E aí, como eu falei, todo, todo esse trabalho acaba vinculado ao Ibitaraí, Bahia. Então, a gente tem uma expansão desses, desses verbetes e um pouco de divulgação maior sobre o contexto, o contexto dos municípios baianos. A estimulação e a produção e a disseminação de conhecimento livre através das plataformas digitais, né, esses municípios, eles foram introduzidos ao universo, ao universo WIC, e foi extremamente importante para eles entender o processo de, de, de formatação e, e de, de construção desses, desses verbetes. Primeiro, a questão da credibilidade das, das fontes, né, e o, o, o respeito ao conteúdo que está se postando, comprometimento com a qualidade do conteúdo, a que está se postando, então, isso muda também um pouco a percepção em relação ao material divulgado pela, pela WIC, a intenção é que esses meninos possam se transformar não só em geradores de conteúdo, é, mas que, que isso se amplie, né, nessa percepção do comprometimento com a qualidade do conteúdo que é divulgado, da informação que é, que é, que é passada. E aí, o nosso, o nosso terceiro objetivo era justamente ampliar esse, esse conteúdo em, em português, e aí a gente teve, esse resultado, né, inicial. somamos 15, então, era uma turma, era uma turma pequena, é, isso facilitou, né, a gente poder acompanhar, acompanhar com, com mais facilidade o desenvolvimento da, da pesquisa de cada um, se fosse uma turma grande, a gente não ia conseguir a atenção individualizada que a gente conseguiu nesse, nesse contexto, então, era uma, era uma turma pequena. Dos 15, dos 15, dos 15, dos 15, na verdade, 12 alunos, foram 10 artigos, 10 artigos editados, porque dois municípios a gente teve um, um trabalho em dupla, porque tinha dois, dois moradores, e, e eles optaram por, por trabalhar, por trabalhar em conjunto, e isso estava previsto, eles podiam trabalhar individual, ou em dupla, a depender da, do município, né, já prevendo que a gente teria essa, essa sobreposição, então, dois municípios foram trabalhados por dois alunos, foi Itabuna e Bicaraí, e a gente teve um resultado, um resultado considerável, assim, para, para essas, para essas edições, o pessoal que fez a pesquisa de Bicaraí conseguiu bastante material, resultando em 196 edições, muitos baixos acrescentados, e um resultado que também foi o que a gente estava, o que a gente estava buscando, foram os carregamentos na Wikicomons, então, a gente teve 39 carregamentos na Wikicomons, então, esses foram, foram os resultados, né, transmutados em, em números do, das nossas, das nossas atividades. Desses artigos editados, como eu comentei antes, a gente teve resultados diferentes entre si, né, desde, de pesquisas mais consistentes, como a que a gente teve em Bicaraí, então, eles conseguiram, eles conseguiram reunir fontes relativas à história da cidade, foi, foi, foi a dupla de Bicaraí também que conseguiu fazer a entrevista, porque algumas racunas, eles não estavam conseguindo material publicado, eles não tinham fontes para usar, aí, eles fizeram, eles fizeram a, a, a entrevista, eles conseguiram bastante, bastante imagem, algumas imagens, a gente está, ainda com a documentação pendente, né, para poder, para poder subir, porque eram, eram imagens de um, de um acerto, de uma, de uma família, são imagens de um acerto de uma, de uma família, para poder utilizar, né, então, a gente está aguardando essa documentação, para poder, para poder subir essas imagens para, para o Iccomo, e a gente teve também resultados que foram mais, mais concisos, como o de, o de Ibirapitanga, né, a gente teve, é, duas, duas literinhas, uma imagem, é, um conteúdo, um conteúdo mais, mais resumido, e aí, por uma, por uma dificuldade, de, de acesso, né, não que, que, que inexistam essa, esse, esses dados, ou esse, ou esse material, mas aí vem também a questão do, do comprometimento, do, do engajamento de cada um desses, desses alunos, né, então, alguns, de fato, compraram a ideia, e se mostraram extremamente interessados, e participaram ativamente dos nossos, dos nossos, dos nossos encontros, eh, e se mantiveram interessados, inclusive, né, querendo, mesmo, mesmo depois do, do, do processo de avaliação da disciplina, pelo seguinte, errado, querendo dar, dar continuidade, até para poder conseguir, eh, acrescentar o, o material que eles não conseguiram, que eles não conseguiram adicionar, vou no primeiro momento, eh, e a gente tem o outro lado também, né, que é o, o aluno que faz aquilo que é estritamente necessário, para ter o que ele acha que ele precisa, naquele momento, que é a nota, não para, para, para passar, para passar no que tem, mas, a gente tendo, a gente tendo esses dois ou três, que conseguem esse, esse engajamento, já é um retorno, é, um retorno positivo o suficiente, e o registro das, das imagens que a gente conseguiu, que eles carregassem, para, para, para o IC Commons, não, então, como, como mostra ali, foram 29 carregamentos no total. Então, só para, para, para poder finalizar, né, para poder, para fechar, esse, esse relato, como principais, como principais obstáculos, eu, 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 eu resumo com, com o apontamento desses três, dessas três situações, né, a primeira, que é a espacisa, espacisa acessível, espacisa de, de, de utilização, né, como, como ponte citável mesmo, e aí, era um, era um obstáculo que a gente já, já esperava, mesmo na, na, na elaboração da, da, da proposta, porque, a gente trabalha com, com, com cidade, a gente já sabe que é uma, é uma situação que, que existe, essa, essa dificuldade, então, esse era um obstáculo já, já esperado, né, e eu tentei prepará-los para, para isso, para tentar contornar, inclusive, na prática da, da pesquisa, a gente tem que conseguir contornar essa, essa, essa questão da, da acessibilidade a determinadas informações, e aí, a gente encontrou essa situação da, da memória oral, dos assuntos particulares. O outro foi a composição, a composição de texto, né, para que o texto estivesse, adequado a, ao que se espera, da, 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 da UIC, e aí, a gente teve, alguns entravos, tá, e aí vem de, de falta, de falta de, de prática no escrita, de falta de, de prática na leitura de, de material, de material, com essas mesmas, com essas mesmas características, para que se consiga, né, entender essa, essa composição, a linguagem, e etc. Então, essa foi uma, uma dificuldade, e o nível de desenvolvimento dos alunos, né, que a gente teve essa, essa discrepância. Alguns, de fato, se engajaram, se mostraram, extremamente interessados desde o começo, e continuam assim, ainda hoje, né, a gente já está em outro, em outro semestre, em outro semestre seletivo. E aí, a gente pode, a gente pode inferir, inclusive, que esses que se mantêm nesse engajamento são os possíveis, os possíveis propagadores, né, desse processo, que possivelmente continuarão envolvidos com, com esse, com esse universo da aula livre. Mas, ainda assim, ainda com os que, com os que apresentaram alguma, alguma resistência, ou menor produção, a gente tem um maior entendimento sobre, sobre a plataforma, sobre o conteúdo, que é, que é propagado por ela, a aproximação com as táticas de pesquisa, né, sempre entendendo que é uma turma de, foi uma turma de primeiro, de primeiro semestre, e a disponibilização do conteúdo, claro, porque a gente tem uma divulgação maior de, de cenários dos municípios, dos municípios do interior, do interior da Bahia. Quanto a, quanto a utilização da UIC, né, como, 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 como parte dessa, dessa prática, se mostrou uma, uma ferramenta extremamente versátil, com um apoio mesmo, positivo, para essa prática do, do ensino, do ensino remoto, não foi uma transição fácil, eu acho que, para, para, para a grande maioria dos professores que estavam habituados à, à realidade do ensino presencial, e única, exclusivamente, a realidade do ensino presencial, essa transição, ela apresentou muitas dificuldades de, de como, de como trabalhar, não só de como trabalhar o conteúdo, mas, de como manter essa, essa atenção, esse comprometimento dos alunos, de como garantir o mesmo, o mesmo nível de produtividade, quais atividades a gente poderia passar a realizar dentro desse novo, dentro desse novo contexto, e, para isso, essa, essa ferramenta, ela, 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 extremamente útil, assim, e, uma infinidade de, de possibilidades, né, a serem, a serem trabalhadas, tanto é que a gente hoje tem aqui relatos de dois universos bem diferentes, né, a professora Tatiana trabalha com nutrição, enquanto a sua turma é de arquitetura e urbanismo. É um, de, mesmo que a gente tenha essa, essas infinitas possibilidades, elas vão sempre trabalhar com uma postura ativa na produção de conhecimento, acho que é uma mudança que a gente vem tentando promover também nessa relação ensino-aprendizagem, né, que esses alunos eles estejam e adotem uma postura menos passiva diante da produção de conhecimento e se comportem mais ativamente, né, nesse, nesse processo. E essas atividades, elas demandam essa postura ativa por parte dos alunos. Então, esse estímulo, né, para essa autonomia na produção de conhecimento, de busca de conteúdo, de informação, também é, também é extremamente útil, né, para a formação crítica que a gente vem tentando consolidar, arduamente, tentando consolidar. E a possibilidade de continuidade, claro, a gente, a gente sempre tem esses alunos que apontam, né, como, como, como possíveis pesquisadores, pelo menos, que atentam mais a essas situações e que mostram uma tendência ou uma aproximação ou uma identificação maior com esse processo. E essa atividade permite também que a gente, que a gente faça essa leitura, né, faça essa identificação. E aí, esses alunos, eles podem ser, assim, devidamente estimulados. Então, a gente tem a possibilidade da continuidade. Não só o trabalho, né, tentando ampliar cada vez mais dentro desse contexto, especificamente, dos municípios, dos municípios baianos, mas da propagação da, da, dos perfeitos em português, né, no português do Brasil, especificamente, e a possibilidade de incentivar esses alunos também, a se engajarem na pesquisa. E essa dificuldade, ela é uma dificuldade da, da faculdade particular, né, a minha, a minha vida, a minha vida acadêmica, o início da minha vida acadêmica, né, a minha formação, ela vem de universidade, de universidade pública e vindo de uma universidade pública, chegar numa, numa, numa universidade particular como, como professora, sendo que eu sempre estive envolvida com pesquisa, ressalta essa, essa diferença, né, então, a gente não tem esse incentivo, é, eu não vou dizer que é fácil, porque na universidade pública também na faculdade, mas a gente não, não tem o incentivo, não tem os programas, é, que, que na faculdade, que na faculdade pública já acontece, então, tem uma dificuldade a mais, um perfil diferente, talvez, e aí, é mais, é mais difícil conseguir fazer o comprometimento, firmar o comprometimento com os alunos com pesquisa, mas isso acabou apresentando essa possibilidade também. Então, é isso, acho que a gente teve muitos obstáculos, claro, mas foi, foi uma experiência extremamente, extremamente produtiva. Para mim, ficou, né, a aproximação com o universo da UIC, e eu espero que, pelo menos, para uma parte desses alunos também tenha, também tenha, muito cuidado. Muito obrigada, professora. De nada, Marília. Já conheci um pouco, né, do programa Me Apresente a Essa Cidade, e foi muito bom, imagino, não só para mim, como para os outros participantes aqui, poderem ouvir um pouco mais dos detalhes, por trás de todo o trabalho, não só as partes mais fáceis, digamos assim, de executar, mas também os desafios, né, com os alunos, os desafios práticos, digamos assim. Antes de passar para a discussão, eu acabei de postar aqui no chat um link para quem desejar o certificado de participação nesta oficina MacMedia Educação. Então, a gente recebeu alguns pedidos neste sentido, em função da necessidade de apresentação de horas extras para bolsas de pesquisa e outras questões acadêmicas. Então, vocês podem colocar aqui o nome completo de vocês, o e-mail que a gente envia a partir de agora o certificado emitido aqui pelo nosso grupo de usuários, tá bom? Bom, agora eu abro formalmente, né, a nossa roda de discussão. Já temos duas mãos levantadas. Acredito que as mensagens aqui no chat foram devidamente abordadas, mas se sobrar um pouquinho de tempo, a gente volta nelas. vou passar a palavra para o João Alexandre, aqui que levantou a mão primeiramente. Olá, Oi Marília, Tatiana, Yasmini, bom vê-las, obrigado pelas apresentações, assim, realmente é um trabalho de vocês, de muito fôlego, muita dedicação, enfim, tem vários acontecimentos que ocorrem, nessas opções por metodologias mais ativas no modo como nós engajamos os estudantes, as estudantes, mas eu fiquei aqui, até coloquei um pouco da minha, enfim, reflexão sobre o que você estava apresentando no chat, me perguntando com experiências tão diferentes, tão singulares, seja uma que lida, enfim, nem muito enquadrar, mas tem questões mais relacionadas de nutrição, química, enfim, tem várias interfaces, e também daí a sua discussão sobre arquitetura, urbanismo, o que nós conseguiríamos generalizar a partir das experiências de vocês que pudesse nos fazer imaginar formas mais adequadas ou estratégias mais corretas para lidar com esse tipo de programa? Ou será que isso é impossível? Será que nós finalmente estamos definitivamente presos, presas às nossas próprias, enfim, nossos próprios jargões, nossas próprias formas de lidar com as metodologias de aprendizado? Professor de jornalismo, então, eu penso a Wikiducação de uma perspectiva muito diferente do que a Tatiana, da Yasmin, eu fiquei me perguntando, não sei se vocês têm alguma coisa agora que vocês estão em debate de certo modo para contribuir nesse aspecto. Obrigado de novo. Quer falar, Yasmin? Pode comentar, por favor. Então, eu acho que não sei se essa é uma pergunta, uma colocação de um milhão de moedas, mas eu acho que assim, no meu caso, João, tiveram, eu concordo com você que isso é um desafio, qualquer coisa nova na sala de aula tradicional, sempre foi um desafio, ou seja, aquela aquela postura da professora, do professor de cátedra, então, está em uma posição em pé e as outras pessoas sentadas. Então, já assim, já tem uma coisa de um lado é ativo, o outro é passivo, um lado só que dá e o outro recebe. e que, então, eu digo, em sala de aula, essa postura, assim, isso intimida, eu até já tentei, por exemplo, até falei isso em pé e sentado, eu tentei já fazer rodas, às vezes eu faço, mas como com turma grande não dá para fazer rodas, todo mundo sentado, nem sempre dá para fazer rodas, mas eu, sempre quando eu podia, eu tentava fazer isso, isso daí já mudava, eu acho que a atitude já, já em pé e sentado, eu já mudava a atitude das pessoas em sala de aula, fisicamente. Aí agora um desafio, o desafio é o ambiente virtual, sala de aula remota. Não tem mais isso, não tem mais um está em pé e o outro está sentado, os outros sentados, mas tem a questão, no meu caso, só a minha câmera que fica ligada, nenhuma outra câmera fica ligada, entendeu? Então, essa unilateralidade continua, então tem essa questão aí de ser difícil qualquer mudança, mesmo a gente olhando no olho e, enfim, agora, mesmo num outro ambiente, tirando o ambiente da sala de aula que eu acho que já, por si só, já intimida, sala de aula física, né? Mas aí, voltando para a questão da experiência com o Wikipédia, o que eu acho é que foram muitas coisas novas ao mesmo tempo, muitas coisas, essa sala de aula virtual, 100%, o ensino remoto 100%, tudo muito novo, mas a Wikipédia era nova, o formato do Wikipédia, é possível editar uma página do Wikipédia, só isso já era novo, então foram muitas coisas novas ao mesmo tempo, entendeu? que aí, eu acho que isso é como se tivesse que matar vários leões, né? E que, na verdade, não é, entendeu? A novidade pode ser, poxa, que legal, aí recebe de braços abertos, mas eu senti que essa novidade foi, caraca, não conhecia o universo da Wikipédia, e aí já meio que se assustou, entendeu? Em vez de entrar de cabeça, poxa, é legal, posso mergulhar de cabeça porque não tem pedra no fundo e é uma água quentinha, mas não, acho que as pessoas ficaram meio assim, entendeu? Então, talvez, eu acho que a primeira coisa é essa divulgação que vocês fazem, então, isso que a Yasmin trouxe, né, de terem essas oficinas com pessoas que mostraram a coisa geral da Wikipédia, né, eu já pensei, eu vou fazer, até eu tinha convidado, falado com o Thiago, né, para ele ir na, ficar, dar uma, um workshop de meia hora para a graduação, só que no dia ele não pôde, e falhou que não deu, depois, né, eu acho que isso daí já ia facilitar, entendeu? Ele já ia entender, né, e talvez uma pessoa como, não eu explicando, né, como professora nessa posição, mas um Wikipedista, né, então, acho que talvez o entrosamento fosse melhor, então, eu vejo, assim, essa, que parte da dificuldade foi isso, foi muita coisa nova, né, e também, obviamente, o problema, a questão já mais antiga de que qualquer mudança realmente é um superesforço, né, aí eu queria só trazer aquilo, o que você escreveu, eu acho mesmo, ter uma forma de, da gente avaliar, né, a participação, né, avaliar o acesso, avaliar a contribuição, né, de cada um, de monitorar, unificada, assim, entendeu? então, eu acho que isso pode, de fato, é, é, ajudar a gente a entender, né, o que que foi, foi até dificuldade de acesso, ou foi, ou não saber, ou foi, enfim, eu acho que acompanhar esse histórico das pessoas, né, cada um nas edições, eu acho que pode ajudar a gente a entender isso, e isso é um, é um denominado comum, de fato, independe da, da nutrição, do metabolismo, e da química e bioquímica, e da, é, arquitetura e urbanismo, né, de fato. Eu concordo com, com a professora Tatiana, eu acho que, independente da área, a gente consegue, a gente consegue traçar essa linha, assim, em comum, que é como eles se relacionam com, com a postagem do conteúdo na Wiki, né, de como eles conseguem fazer essa inserção, e aí, isso vai independer da, da área, né, então, quais são as dificuldades daqueles, que eles, que eles encontram, e aí, nisso, de fato, essa, esse apoio que a gente, que a gente teve, da, do Ixocactus e da, e da Afroducha, foi, foi fundamental. não só por conta dessa, dessa diferença, né, da, da, da visão, né, de não ser, de não ser a professora da, da disciplina, mas por conta da experiência que, que, que eles, que eles tinham, né, que eles têm, e que, e que eu não tenho, então, é um, é um universo que eu também estou me aproximando, agora, então, não tem dúvidas que eles, que eles tinham, e que são dúvidas, que eram dúvidas para mim também. Então, eu aprendi com eles, à medida, junto com eles, à medida que a gente foi, que a gente foi avançando nesse trabalho. Então, esse apoio que, esse apoio que a gente teve, ele foi, ele foi fundamental, porque, de fato, não é difícil, mas são muitos detalhes, né, são muitas peculiaridades, e que, às vezes, a gente se perde, por mais que o material que esteja, que, que tenha, disponível, né, os tutoriais que tenham, que estejam disponíveis, eles sejam muito bons, mas é diferente, e a gente sabe que é uma dificuldade, desculpa, desses alunos, de parar, e sentar, e ler, e estudar, todo aquele processo. A gente já está pedindo que eles façam pesquisa, e tragam conteúdo. Se a gente esperar que eles também, por iniciativa individual, sentem para estudar esses tutoriais, aí, a gente já vai ter mais uma, mais uma barreira, assim, para esse, para esse processo. Então, acho que, eu acho que esse paralelo, a gente consegue traçar, né, de como eles se relacionam, no caso, com, com, com a WIC, independente da área de conhecimento que eles estejam, que eles estejam trabalhando. excelente. Bom, João, acho que essas considerações foram bem, bem satisfatórias, contemplaram bastante a sua pergunta, se você tiver mais alguma dúvida, a gente volta para ela, mas, queria passar a palavra aqui, para o professor Guilherme, que também tem uma consideração a fazer. Obrigado, Marília, obrigado aí, por mais esse encontro, Tatiana e Azuline, obrigado por compartilhar as experiências de vocês, eu sou professor também, da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, na área do design, de história do design, e estou nesse momento, e fico muito feliz com o compartilhamento com vocês, e, Tatiana, você compartilhar o que deu errado, isso é muito importante, eu acho que, mais importante do que deu certo, é o que deu errado, o que um dia, o que não foi feito, o que poderia melhorar, porque eu estou nesse momento, na minha disciplina de história do design, aplicando também um trabalho, o trabalho final, vão ser perfeitos na Wikipédia, e estou enfrentando todas as questões que vocês, muito bem colocaram aqui, e já estou esperando falhas e erros, no final do processo, porque eu sei que não, muita coisa não vai dar certo, mas eu fiquei pensando, uma série de ações, que desde o início, eu venho acompanhando essas oficinas, e estudando muito o Wikipédia, já por minha conta, eu sou um editor, já há muito tempo também, então eu estou fazendo um pouco as oficinas, com os alunos, ensinando e tal, mas uma coisa que eu tenho, só para compartilhar aqui, que eu acho que, de repente, é legal para a gente, o que eu tenho feito, desde o início, é que eles façam as escolhas dos verbetes, e tudo que for escolhido e for feito, seja já a partir de planilhas compartilhadas, de documentos compartilhados, onde eles possam acessar, o que os outros estão fazendo, o que os outros estão pesquisando, nessa planilha, a primeira coluna que eu peço para eles fazerem, colocarem, é o usuário de Wikipédia já, é do tipo, entra lá e cria um usuário, mesmo que não saiba editar, não saiba fazer, cria já um usuário, meio que pensando assim, indo numa dinâmica, um pouco de, olha, vocês estão entrando numa espécie de rede social, obviamente, não corporativa, sem fins lucrativos, mas aonde vocês vão postar, só que vocês vão postar com mais cuidado, com mais dedicação, com investigação, com pesquisa científica, então, na verdade, vamos trabalhar essa postagem, essa postagem vai levar alguns meses para a gente conseguir chegar nela, de alguma forma, mas eu acho que, eu não sei se vai dar certo ainda, não tenho essa certeza, eu gostei de ver o trabalho de vocês, justamente porque me dá mais confiança sobre a possibilidade de erro também, e a possibilidade de sucesso ao mesmo tempo, porque eu acho que o erro é um sucesso, nesse sentido, de trazer uma outra dinâmica de difusão científica como essa, então, assim, fico muito feliz de vocês compartilharem isso, e aí ia perguntar para Yasmin, Yasmin, você em algum momento mostrou um slide onde você mostrou um resumo dos verbetes que foram criados, etc., aquilo é de uma plataforma da Wikimedia, ou é algo que você criou? Eu fiquei pensando, foi o dashboard da atividade. E o dashboard da atividade, você faz onde exatamente isso? eu não estou usando ainda. Desculpa, gente, eu já estou perguntando coisas super práticas aqui. Eu vou passar o link aqui, é o painel de controle, que a gente falou no comecinho. Ah, isso, tá. Obrigado, Marília, valeu. Imagina. Ele é super útil. A gente consegue, você consegue atribuir as atividades aos usuários que você coloca no programa, e aí a gente consegue monitorar tudo, consegue monitorar os carregamentos, as edições, consegue monitorar todas as atividades dele ali, e no final a gente tem esse resumo, essa junção dessas informações. Foi extremamente útil. Ah, que legal, porque isso é uma forma também de acompanhamento, até de aparição, se for pensar assim um pouco. Eu não sei, Tatiana, se você usou o dashboard também, não sei, não? Não usei, não. Também é novo para mim. Não, achei muito legal. Eu também não teria, não, se eu tivesse feito sozinha, mas foi como eu falei no começo, o apoio que eu tive, e a bagagem dos usuários que me deram esse suporte foi fundamental. E aí, isso veio justamente da experiência deles. Muito bom, gente. Obrigado pelo compartilhamento aí das experiências. Obrigada, professor Guilherme, sempre assíduo aqui nas nossas oficinas Wikimedia Educação. Muito bem-vindo sempre. Em breve teremos também um relato aí da parte dele, pessoal, assim espero. Assim espero. Bom, pelo horário, né, gostaria de saber se alguém tem mais alguma dúvida, ou alguma consideração. Tatiana, Yasmini, vocês gostariam de falar mais alguma coisa sobre o que foi comentado ao longo das apresentações aqui no chat? Eu acho que só reforço, acho que a importância desse momento, né, de troca dessas experiências, né, porque, de fato, é um momento de muita dificuldade para a gente como professor fazer essa mudança, né, e ser obrigado a participar dessa mudança nesse contexto que já é difícil, né, porque quando é uma evolução, né, e isso faz parte de um processo maior e a gente se prepara para isso, é diferente, mas nessa situação não foi assim que aconteceu. E a gente precisou enfrentar essas dificuldades e a gente poder trocar essas informações, né, e ver que as dificuldades que a gente está passando, que os nossos contextos são diferentes, mas a gente vê que as dificuldades elas são muito parecidas, isso também dá um certo alívio, assim, e a gente vê que a gente pode buscar essas outras experiências para ir melhorando, para ir tornando essa situação um pouco mais suave, mais produtiva. Então, foi... É um encontro extremamente importante. E eu agradeço imensamente o convite e poder estar aqui trocando essas informações, essas experiências. Eu também agradeço. E eu acho que a... A coisa mais importante é a colaboração, né, colaborativo. Isso que o Guilherme trouxe, eu tenho que lembrar disso, dessas coisas colaborativas, né, de todas essas ferramentas também. Apesar da atividade inicial eu ter feito... Foi no Docs, eles foram editando, né, todos eles sabiam, né, o que ia... Até, inclusive, a questão das cores também, eu fiz um negócio bem legal, assim, né, mas... Mas... Não pensei na questão de todos eles, né, terem o ID da... Na Wikipedia, e todo mundo já saber, entendeu? Então, isso é... Ou seja, você falar, Guilherme, isso aí, eu também trouxe essa questão do dashboard, isso aí. Tudo que a gente faz, ou seja, a Wikipédia... O Wikuniverso possibilita isso, né? E aí, só... Só 30 segundos, eu também tenho... Quer dizer, estou tentando, já comecei, mas não avancei muito, para usar a Wikidata. Para divulgar os dados, as atividades que a gente faz, e os números, e os trabalhos do Programa de Pós-Graduação e Nutrição, que eu sou vice-coordenadora. Eu quero que tudo isso fique aberto, porque a única ferramenta que a gente tem até então é que a Capes usa, que é Saival, que é Pago, da Eusevier. Isso daí... E eu quero usar, ter esse envolvimento de estudantes, com essas ferramentas da Wikidata, associado à Escola e a outros, para essa divulgação também, entendeu? Então, isso daí é... Ou seja, oficinas como essa, no ensino e pesquisa, só ajudam a gente a ter mais ideias, né? Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, em nome do Equimovimento Brasil, a participação de todos, de todas, especialmente da professora Tatiana e da professora Yasmini, foi mencionado que o Equidata, que apesar de muito importante, não é um projeto conhecido de todos ainda, então, se precisarem de mais informações ou qualquer tipo de ajuda neste sentido, também estamos à disposição, deixei aqui, né, o meu e-mail e o e-mail geral do wmnobrasil, arroba wmnobrasil.org.br do Equimovimento Brasil. e acho que é isso, se ninguém tiver mais considerações, eu dou por encerrada mais esta oficina Uniquim de Educação, e espero todos vocês, todas vocês, na próxima edição, no dia 17 de outubro, muito obrigada. Obrigada.